O Link Espírito Santo aqui na unidade de saúde do bairro Guaxindiba, aqui em Aracruz, onde acontece a força-tarefa da saúde. Muita gente aproveitando o dia de hoje. Aliás, é de hoje até sábado. E a gente vai conversar com a Clenira Vanza. Ela é secretária de saúde do município de Aracruz. Porque nós temos uma demanda reprimida de 7.400 pessoas esperando numa lista de espera desde 2013. Essa não é uma demanda atual de 2018. Todas essas pessoas que estão sendo atendidas hoje já estavam na regulação do SUS. Nós resolvemos fazer a força-tarefa para baixar essa lista de espera. E somente hoje nós atendemos quase 500 pessoas já em oftalmo. Fizemos todos os exames. E vamos continuar atendendo amanhã, na sexta-feira e no sábado, quando nós faremos também o atendimento ortopédico, com ortopedistas. Nós estamos com muitos profissionais. Estamos atendendo também a demanda de odontologia. Estamos atendendo a demanda do risco cirúrgico que está sendo feito também. E daí vai sair o número de cirurgias que nós precisaremos fazer. O mais importante não é só a consulta do oftalmo. É a consulta e todos os exames que estão sendo feitos e o risco cirúrgico. O que encurta o caminho para uma cirurgia de catarata, para que o nosso cidadão possa novamente enxergar a vida colorida como ela é. E a senhora esperava tanta gente assim nesse primeiro dia? Esperava porque ele foi planejado. Todas as pessoas que estão aqui, elas estão numa lista. Então, elas foram avisadas. E é importante falar que nós estamos contando com a parceria da Imetame, que nos cedeu os ônibus para que nós pudéssemos buscar as pessoas de toda a orla para que estivessem aqui hoje cuidando de uma das partes mais importantes, que é a visão. Obrigado, secretária. E o Força Tarefa continua aqui no município de Aracruz até o próximo sábado.